Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar a Respeito do Banco Barrisul Banco Barrisul que está com excelente promoção para você que deseja conseguir isenção de anuidade de alguns dos seus cartões de crédito vale destacar que para você conseguir esses cartões de crédito você pode conseguir ele de algumas formas a primeira delas é você fazendo a solicitação de ambos os cartões de crédito que eu mencionarei aqui em uma das agências do Banco Barrisul a outra possibilidade que tem de você solicitar esses cartões de crédito é a partir do aplicativo que está disponível tanto para Android como para iOS e para você conseguir isenção desses cartões de crédito é bem simples para o cartão de crédito Gold que você precisa ter uma renda de no mínimo de dois mil reais porém você tendo gastos mensais a partir de dois mil reais você consegue a isenção de anuidade desse cartão de crédito valendo destacar que esse cartão de crédito ele possui uma pontuação de um ponto por dólar gasto já para o cartão de crédito Barrisul Platinum você você precisa ter uma renda de cinco mil reais porém você tendo gastos a partir de quatro mil reais você consegue a isenção de anuidade do Platinum ele tem uma pontuação de 1.5 pontos por dólar gasto já para os clientes que desejam ter o cartão de crédito Black do Banco Barrisul porém você tendo gastos a a partir de oito mil reais mensais você ganha a isenção de anuidade desse cartão de crédito vale destacar que ele conta com 2.2 pontos por dólar gasto esses cartões de crédito estão participando da campanha de isenção dos cartões de crédito do Banco Barrisul vale destacar como eu falei no início do vídeo que para você conseguir a solicitação desses cartões de crédito é a partir de uma das agências do cartão do banco ou solicitando a partir do aplicativo vale destacar que ao solicitar qualquer produto de crédito você passa por análise de crédito onde o banco vai analisar suas informações e decidir por te aprovar ou não e caso você seja aprovado também é o banco que decide o quanto de limite esse cartão de crédito vai ter vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.